O almoço dela é bem tarde. Mas é um almoço para jantar? É um almoço. É um almoço. Ela deve ficar em casa e estragar. É banana e abeixa. É um almoço. É um almoço para jantar. Não, eu quero jogar banal. Não tem ninguém em cada um. É como escondido.